Começa agora o Visão Técnica nessa sexta-feira, dia 20 de maio. Hoje a gente recebe aqui o trader profissional, Wagner Caetano, da Top Traders. Muito obrigado, Wagner. Obrigado, Paula, pelo convite. O Wagner, para quem não lembra, esteve aqui há duas semanas no programa e você comentou dessa queda do Ibovespa, dessa correção, até esse patamar dos 50 mil pontos. O Ibovespa atingiu exatamente aquele ponto que você falou duas semanas atrás. Isso. E só lembrando para o pessoal, você abriu uma venda no Ibovespa nos 54 mil e 800, trouxe até agora. E o Wagner vai comentar um pouco, a gente estava conversando antes de entrar no programa, você fez uma realização parcial dessa sua posição. É, isso mesmo. Bom, e vamos começar o programa. Antes eu só queria deixar um recado para o pessoal também. O Wagner está aqui no InfoMoney com o curso, né, Wagner? As vendas do curso encerraram ontem. Se você quiser até deixar o recado para o pessoal. Ok. É isso mesmo. É um curso específico em mini-contratos, focado no mercado futuro, em mini-contratos de índice. Esse curso, ele tem uma parte gravada que fala de análise técnica de ações, tem uma parte mais básica gravada pelo Silvio e uma parte mais avançada gravada por mim, incluindo mini-contratos de índice de dólar. Então, tem um pacote que é o Gold, que tem todo esse conteúdo gravado, e mais alguns bônus, como Cartesian, e mais alguns acessos às minhas operações e tal. E tem um pacote Platinum, que o que ele tem de diferente do Gold é que o aluno opera comigo os dias 1 e 2 de junho, das 9 às 13, ao vivo, durante o pregão, pela internet. Os mini-contratos de índice futuro, especificamente. Nós encerramos ontem, só que hoje a gente recebeu, eu particularmente recebi uns 40 ou 50 e-mails do pessoal que não conseguiu, de repente chegou atrasado aí. E conversando com o InfoMoney, a gente vai abrir 10 vagas para o pessoal que está vendo a visão técnica. Até 10 horas, essas vagas vão estar... vocês podem se inscrever, né? Esses 10 primeiros podem se inscrever até às 10 horas, 22 horas dessa sexta-feira. O link para quem está assistindo o programa ao vivo, a gente vai colocar no chat. Para quem assistiu o programa gravado, vai entrar na nossa home daqui a uma hora, mais ou menos, pode acessar, a gente vai também disponibilizar na própria matéria. Até às 22 horas, vocês podem se inscrever. E, Wagner, o curso calhou também junto com essa operação que a gente vem comentando no InfoMoney, que você tinha aberto nesses 54.800 pontos e vem trabalhando com ela até agora. O Ibovespa chegou nos 50 mil pontos. E agora? Perfeito. Eu acho que a gente pode analisar primeiro, no caso, o gráfico do mini-contrato para explicar a operação rapidamente e o que foi feito hoje. Então, vindo ao gráfico aqui, a operação, eu entrei realmente 54.800 pontos, com alvo no 50, só que durante essa semana eu aumentei a exposição em 25%. Então, eu vendi mais 50 mini-contratos, nós fizemos uma reportagem, inclusive. Eu vendi, porque o mercado... Eu vendi nesse dia aqui, foi no dia 17. O mercado tentava passar a média de 21 aqui, ela estava funcionando já como barreira, um mercado vendedor. E eu aumentei para 250 mini-contratos, com alvo no 50. Ontem o mercado ameaçou perder os 50.120, que foi a mínima do dia 9. Eu mantive a operação, 40% do meu grupo realizou lucro. Era um alvo que nós tínhamos e eu fui transparente, eu falei, olha, eu vou manter, quem quiser vem comigo, quem quiser seguir a estratégia inicial, realiza lucro aqui. E 40% saiu. Hoje o mercado abriu subindo, alguns do grupo reforçaram a venda, eu particularmente mantive, foi a 51.250. E você percebe que o mercado testou a média de 21, funcionou como barreira e essa linha de tendência de alta, que montou fundo dia 16 do 3, depois dia 7 do 4, dia 9 do 5, e que funcionou agora como uma resistência. Então o pessoal reforçou forte a venda, alguns do grupo. E Paulo, aconteceu um fenômeno interessante. Ninguém do meu grupo acreditava que o mercado buscaria 50 mil pontos hoje. E eu disse que sim, que buscaria, e as ordens foram colocadas, inclusive a minha. A minha ordem fez o fundo, fez a mínima do dia. Eu posso mostrar aqui, depois a gente mostra, a gente faz uma matéria e mostra a nota na segunda-feira, alguma coisa nesse sentido. Eu tinha uma ordem escondida de 250 mini contratos, foi justamente essa ordem aqui. Não aparece a quantidade, porque ela é uma ordem escondida. A minha ordem de 250 mini contratos foi executado 1,69. Eu sempre coloco a ordem depois do meu grupo. Como líder desse grupo de investidores, eles colocam as ordens primeiro, eles têm prioridade. A minha vem por último. Então eu acredito que todos saíram e eu fiquei. Então eu estou no trade ainda, mas todo mundo realizou lucro. Colocou lucro no bolso. Praticamente aí, 5 mil pontos de lucro em uma operação vendida. Num cenário que poucos imaginavam, quando você abriu a venda, poucos enxergavam essa reversão. O que te levou a ver a reversão do Ibovespa, essa correção, na verdade, do Ibovespa nesse 54,800? Ok. Primeiro, o mercado bateu várias vezes numa linha de retorno aqui, ele caía. E um dos principais fatores aqui foi uma possível formação de um ombro cabeça a ombro. Os ombros estão destacados aqui em verde. O mercado, depois ele perdeu aqui, já nesse dia, foi no dia 13 do 5, ele perdeu essa linha de tendência de alta em azul, que guiou o mercado na reversão de janeiro-fevereiro. E as médias móveis se cruzaram para a venda, ou seja, a de 5 cruzou de 21 de cima para baixo. Então, ela fez isso aqui no dia 13. Quando o mercado abriu aqui dia 16, testando a média de 21 e depois no dia 17 também, já era o mercado vendido, porque a média de 21, o preço estava abaixo dela. Então, eu aproveitei para reforçar a venda. E depois, o que o mercado fez? Perdeu essa linha de tendência de alta em verde, que tinha segurado o mercado em março, abril e maio. Foi perdido também e veio fatalmente testar o fundo aqui do início de maio, do dia 9, daquele dia que tinha anulado o impeachment e tal. E aqui era o ponto de realizar lucro. Eu, particularmente, estou no trade. Eu fiquei sozinho, parcialmente, no trade. Vamos ver o que acontece na segunda. Se abrir caindo, eu vou realizar lucro também. Se abrir subindo, eu vejo o que eu faço. Mas o mercado fechou com pressão vendedora, perto da mínima. Então, o que me levou foi isso. Cruzamento de média, as perdas de LTA. A perda dessa linha lilás aqui também, que é uma linha de retorno dos fundos, desse possível ombro-cabeça-ombro também. Então, foi uma operação. E também, olhando o fluxo cambial. O fluxo cambial da semana passada, ele foi negativo. Ele sai toda quarta-feira, meio-dia e 30. Então, o fluxo cambial negativo, você não tem sustentação para os preços. Então, inclusive, é uma operação de venda de nível fácil. Existem operações que são complexas, mais difíceis, mas o nível de facilidade da operação é muito grande. Porque você, tendo esses pontos gráficos perdidos, mais um fluxo cambial negativo, subir não sobe. Se tiver qualquer driver, como aconteceu do Banco Central Americano, sinalizar que pode subir juros em junho. Então, indicadores que saíram no final de semana, chineses que vieram abaixo do desesperado e alguma incerteza em relação ao cenário interno, levaram a uma pressão vendedora e o mercado buscou o alvo. E, Wagner, quando a gente fez a matéria nessa semana, quando você reforçou a sua posição vendedora no mini-contrato, você comentou que os 50 mil pontos eram um ponto decisivo do Ibovespa. A gente chegou nesse ponto. Já dá para pensar em compra, em uma volta do Rally do Ibovespa, ou ele ainda tende a corrigir um pouco mais? Perfeito. Nesse caso, a gente pode usar o... Vamos analisar um pouco também do... Eu vou mostrar a minha opinião aqui, a minha visão do gráfico à vista. O gráfico à vista tem um desenho muito parecido com o Ibovespa, tem uma linha de retorno, o ombro, o cabeça-ombro também desenhado. Uma linha que guiou os preços aqui no começo do ano pontilhada, que foi perdida, também média cruzada para baixo. Só que o alvo do mercado à vista era R$ 49,900. O mercado fechou hoje a R$ 49,722, quer dizer, fechou abaixo desse patamar. Então, assim, o mercado tem pressão vendedora. O ponto é decisivo por quê? A gente está numa região que é triplo suporte. Ele é triplo suporte por quê? Essa região foi o topo que gerou a queda do começo do ano. A queda incisiva, aguda do início do ano, ela começou no dia 9 do 10, aqui em outubro, nos R$ 49,750. Foi daqui que o mercado começou a desabar. Aqui foi a distribuição para o mercado bater depois. Então, é um topo importante, um ponto importante. Se você olhar aqui no início de março, o mercado foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes nessa região e não conseguiu passar. Aí ele caiu até a linha de tendência de alta, começou a montar a linha. Então, duplamente esse ponto aqui é importante. E por que ele é importante também? Porque aqui, naquele dia que o Maranhão ia anular o impeachment, aquela coisa toda, o mercado veio justamente nesse ponto. Dos R$ 49,700, R$ 49,900. Então, você tem três razões para ter suporte aqui. Um, dois, três. Só que a maré é de venda. Então, o mercado pode fazer um fundo aqui, fazer um fundo duplo e voltar a subir? Pode. Só que ele vai ter essa linha de retorno lilás, a linha verde vai ter a média móvel de 5. Ele vai ter essa região aqui do topo de março, que está aproximadamente aqui a 50, 8, 9, 5 como obstáculo também. Então, ele tem vários obstáculos. Linha de retorno, linha de tendência, média de 5. Ele tem o 50, 8, 9, 5. E tem esse topo aqui também do mês de março que levou uma correção. Quer dizer, é um momento de decisão. Se o mercado perder efetivamente aqui essa região de R$ 49,750, se na segunda ele consolidar abaixo desse patamar, nós temos espaço para cair ainda até R$ 48,745 ou até esse fundo aqui dos R$ 47,875 ou até mesmo dos R$ 46,520. Mas o mercado pode sim fazer um fundo e reagir. Então, a operação de venda foi fácil. A decisão para a semana que vem não é. Então, qual que é o nosso ponto decisivo? A região entre R$ 49,750 e R$ 49,900. Abaixo dela, nós temos um mercado com domínio dos ursos, domínio vendedor. Agora, um quendo de reversão na segunda, ou de repente uma segunda de lado com um quendo de reversão na terça, sinaliza fundo e oportunidade de compras. Então, começo da semana é para prestar atenção. Segunda-feira é para ver como o mercado vai reagir e para depois pensar em ou vender ou comprar. Exato. O mercado deve definir já na segunda porque vai ter a divulgação do rombo fiscal. Se é de R$ 750, se é de R$ 720, se é de R$ 280, se é R$ 200. Então, provavelmente no início da semana será nomeada também a presidente da Caixa e do Banco do Brasil. Vai impactar também. Então, assim, nós estamos num ponto absolutamente decisivo. Já é momento, quando eu vim aqui, eu falei que o investidor teria que ter muito cuidado para fazer compras naqueles patamares, que era o momento de vender. Que você poderia comprar uma lupar da vida, como a gente comentou, começar a fazer compras pontuais num papel aqui, outro ali, na Cielo. Então, agora já dá para começar a pensar em compras de ações. E o dólar, falando um pouco. Então, o dólar é aquela história. O dólar perdeu o encanto. Como eu comentei no programa que eu vim aqui, que foi aqui no dia 6, foi nesse dia exatamente. Eu falei que o dólar teria uma baixa arrastada. No dia que eu vim aqui, o dólar fechou a R$ 3,525. Hoje ele fechou a R$ 3,528 e R$ 500. Quer dizer, é uma queda arrastada. Ele faz de conta que vai subir, ele volta. Quer dizer, está praticamente no mesmo patamar do dia que eu vim. O dólar perdeu o encanto. O negócio agora é o mini contrato de índice futuro. O dólar não é mais o momento do dólar. O dólar fez uma figura clássica aqui, Paulo. Ombro, cabeça, ombro. Perdeu, buscou objetivo. Esse padrão que nós temos aqui também, foi o mesmo que eu usei para a venda de V24. É a estrela da noite, o que é o horário de corpo do que veio antes e depois. E aí ele deu essa venda fácil, tranquila. E agora ele fica abaixo da média móvel de R$ 21. Ele não consegue ficar acima da linha vermelha, que é a média de R$ 21. Ele simula que vai passar, ele volta, entra a pressão vendedora. O viés do dólar é de baixa, mas assim, nos dias que tiver aversão ao risco, o dólar vai dar alguns sustos nos vendedores. Ele vai subir, mas aí vai entrar a pressão vendedora e vai derrubar. Quer dizer, é uma ideia de baixa arrastada, lenta, desinteressante. O negócio agora é começar a pensar em comprações e mini contratos de índice futuro. Agora, para quem opera dólar, indicação de baixa arrastada. Movimento lento. Movimento lento, diminuição de volatilidade histórica. Você estava falando de comprar ações, voltar a comprar ações na bolsa. A gente vai falar disso no segundo bloco. Você vai indicar algumas ações que estariam ali na mira a ponto de compra. Eu vou mostrar algumas situações, tanto de compra quanto de venda. Eu tenho duas operações ainda, operações short, em andamento em ações. Tenho algumas operações long, tem algumas que a gente já está com posição, algumas que eu tenho em carteira também que eu vou comentar. Então, a 50 mil pontos, começa a ficar interessante comprar pequenas porções dos ativos. Sempre comprar gradual para fazer um preço médio bacana e aí você trabalha o seu aspecto psicológico e emocional. O trader tem que... O trader é formado por técnica. Ele tem que saber como é que ele opera na compra, na venda, mercado futuro, como é que ele boleta bem, como é que ele... As possibilidades que ele tem. Um terço do trader é estrutura. Tem que ter um celular bacana para colocar ordem pelo aplicativo, uma plataforma boa na corretora, uma corretora que funcione, internet legal, computador legal. E um terço do trader é emocional. É disciplina, seguir o plano, seguir o manejo de risco. Então, é assim que se forma um trader ao longo do tempo. E o emocional, eu utilizo técnicas para trabalhar o meu grupo emocionais. Por exemplo, ontem o mercado bateu no alvo e eu atrasei o relatório. Atrasei o relatório de propósito para ver como que eles iriam se comportar no momento de decisão, sem a minha orientação. No momento certo, eu mandei o relatório. Hoje, eu já mandei o relatório no momento que eles não esperavam, com comando. Então, eu trabalho o emocional deles para que eles fiquem fortes, preparados para momentos de turbulência. Na turbulência, estão as oportunidades. E, Wagner, eu também quero que você comente no segundo bloco. Eu lembro das duas semanas, quando você veio aqui, você falou que batendo R$ 7,00, você poderia voltar a pensar em comprar Guerdão. Eu vou querer saber se você comprou ou não comprou. Perfeito. Vamos falar. Vamos falar. Bom, daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco. Em 30 segundos, a gente está no ar de novo. Até daqui a pouco. Até lá, pessoal.